Opa, salve, salve tropa! Aqui é o Kakaroto e hoje eu tô aqui, mano, no começo do vídeo só pra agradecer a vocês pelo carinho, mano Por tudo que vocês estão fazendo, pra vocês que estão dando like, compartilhando os vídeos Cara, é incrível, mano, muito obrigado mesmo, só tenho que agradecer a vocês e a Deus por tudo isso que tá acontecendo E tropa, mano, é o seguinte, eu ganhei um teclado de um amigo meu, não é dos melhores, não é novo, tá ligado? Mas ele me deu esse teclado e, mano, melhorou muito a minha movimentação, eu tô conseguindo jogar bem melhor, tá ligado? E, mano, um inscrito um dia me disse, velho, lute com o que tem E, cara, é isso, mano, a gente tem que lutar com o que a gente tem, se você tem o celular fraco, luta, mano Se você tem o PC fraco, luta, mano, que um dia você vai ser reconhecido e tudo vai dar certo Demorou, tropa? Tamo junto, é nóis, o título do vídeo vai ser Lute com o que tem Então, mano, curte aí, mano, só vai ter capão de 12 insano pra vocês, tamo junto, é nóis, falo Hoje eu vim falar sobre o sonho de vocês, cara, o Free Fire, no caso, né? Cara, se você acha que tem potencial, vai à luta, cara, entendeu? Porque a vida vai te derrubar e só você vai decidir se você quer levantar ou não, beleza? Eu quero te derrubar e só você vai fazer Eu quero te derrubar e só você vai fazer Eu não sei se você vai te derrubar e só você vai fazer Eu quero te derrubar, que eu te derrubar, eu quero te derrubar, eu quero te derrubar, eu quero te derrubar... E aí 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 E aí